Amigos, olha só gente, a gente tá aqui fazendo aqui essa nevura de laje, ó, isso aqui é uma nevura, as vigas tá nessa posição, colocamos a tela, mas essa tela aqui gente, ela é boa, mas ela serve mais pra dar amarração no concreto, mas pra essa laje não trincar mesmo gente, porque se tem as vigas, sempre às vezes trinca, mesmo com a tela às vezes pode dar umas trinquinhas, então aqui eu vou pôr essa nevura, por quê? Eu vou pôr essa nevura, aqui em cima se o dono quiser fazer um salão de dança, alguma coisa assim, pôr muita gente, então a gente fica tranquila, a laje vai ficar legal, ok? Apesar que seja uma lajinha de 3,5 de largura, pôr 4,5, por 4, a gente colocou bastante tela, vou pôr aqui essa nevura todinha pra vocês, fica legal. Lembrando gente, se vocês quiserem me dar algum presente, a minha caixa postal tá ali no rodapé, certo? Do vídeo, é só vocês puxarem o vídeo, tá ali minha caixa postal, ok? Olha só, aqui ó, esses canuítes tá aqui na lateral, mas eu vou tirar um pouquinho pra o lado, igual tá ali na frente, por quê? Eu posso desviar um pouquinho a caixa de luz, por quê que eu posso? Porque aqui embaixo não vai ser reboco, vai ser fogo, então eu posso desviar. Então aqui ó gente, tem essas frechinhas, a gente ainda vai arrumar ainda, certo? Essa nevura aqui bonitinha aqui, gente ó, olha só aqui ó, que maravilha aqui ó. Então ela vai vir até aqui, por quê que não vai seguir? Porque esses cúmulos aqui, um é de 2,5 ali na frente, e o outro ali é de, ó, uma de 2,5 e o outro é de 2,80. Então aqui gente, nós temos aqui uma viga muito potente, certo? Essa viga aqui é de 5 metros, ela está apoiada aqui nesse pilar aqui ó, e lá na frente tem outro pilar. No meio dessa viga gente, tem uma, tem aqui, vocês vão ver aqui ó, tá em outro vídeo, vou mostrar de novo ó, tem aqui uma coluna que eu dobrei o cerro, porque essa coluna vai segurar a parede de baixo, já tem outro vídeo, ok? Que é pra dar uma tipo, uma ancoragem pra essa parede não pesar muito, porque aqui é um, é uma, é um espaço de 10 metros quadrados, e eu não quis pôr muito peso em cima da casa de baixo, ok? Ah, os canuites, os canuites é outro vídeo, certo? Espera aí, acompanha aí, pra vocês verem aí o outro vídeo, que agora eu vou pôr os ferros aqui pra vocês verem como é que vai ficar. Tem outro vídeo, então, o outro vídeo é que vai tá a fase de canuites, tá bom? É todinho aqui ó, maravilha hein? Isso aqui pra não trincar, no banheiro não precisaria, porque é pequenininho, mas já que eu vinha direto, gente, eu gosto de muito reforço, eu gosto, hoje mesmo eu tava vendo a televisão e o piso de um mercado cedeu, cedeu, e tinha de baixo uma academia, gente, era um piso forte, onde foi projetado pra caminhão, mas cedeu, então eu não quero que o meu ceda, por isso que eu ponho bastante ferro, gente, entendeu? Ok? Minha construção, graças a Deus, até hoje, tá em pé, e vamos que vamos, vocês vão aí vendo as dicas, tá bom? Agora aqui eu dei sorte, é que esse concretinho aqui ó, não tem quase cimento, ó, maravilha, ó, olha só quase areia, né? Então eu vou, eu cortei essa laje aqui, vou cortar quase todo, ó, ok? E vou encaixar os blocos aqui em cima, aí ó, ó, vou encaixar os blocos aqui em cima, aqui é o final da laje, depois eu vou limpar, certo? Depois eu tiro ali, ó, tiro ali a usopor ali, e desço com a, passo um jato, entendeu? Uma vape e limpo, então vai encaixar aqui em cima. Olha só aqui ó, a gente já pôs um ferro aqui ó, já pôs um ferro, entendeu? Aqui a gente amarrou bastante arama aí na, na, cada uma vidinha amarrou um arama, ó. Olha só minha gente, como é que ficou isso aí ó, essas nevuras aqui, tá em cima da, da, da outra laje, ó. Aqui a laje, aqui eu não achei ferro, mas eu vou achar os ferros aí, porque essa laje tá, tá, tá cheia, então eu vou embutir legal aí. O legal gente, quando se faz em laje, você tem que fazer igual a que eu fiz ali, no vizinho ali, foi o que eu fiz, olha ó, olha só, segue todinho aqui, agora aqui ó, amarrei os arama aqui ó, amarrei aqui, amarrei aqui o canuíte ó, pra ficar aqui do lado, ok? Então vai ficar todinho assim ó, ó, eu vou afastar, vai ficar todo, todo, todo e longe do ferro, todinho assim ó, aí, belezinha ó, olha só, olha ó, o que é que manda, aí ó, entendeu? Olha só, legal, legal aí ó, todinho assim ó. Tá vendo ali ó, essa lá foi eu que fiz, essa casa aqui do lado, eu deixei aqui a, a treliça ali ó, a treliça tá bem ali ó, ó, tá ali a treliça ó, deixei um lado da treliça ali ó, pra depois vim e deixei a tela aqui ó, deixei a tela, é que o patrão amassou, lá na frente aí ó, olha lá, a tela lá, a tela sobrando, deixei aqui a ponta de ferro pra seguir a parede ó, olha ó, ok? Então é assim que tem que ser feito, ok? Olha só, então aqui ó, tá vizinho aqui a laje ó, essa construção aí ó, vizinho a laje que eu tô fazendo aqui ó, entendeu? Então é assim, agora vamos pra outro detalhe. Vai. Pois então minha gente, ficamos por aqui, olha gente, não esquece, eu tô sempre falando aqui disso aqui gente ó, eu abri um novo canal, lembrando, ninguém é obrigado, mas se vocês puderem gente, dá uma passadinha lá no Robis do Zé pra ajudar o canal, tá bom? Passadinha lá, se inscreve no canal pra poder ajudar, tá bom? Robis do Zé aí ó, direitinho aí ó, é o novo canal que eu abri aí gente, então, forte abraço por aqui, ficamos com essa dica, com essa laje pra vocês aí, se vocês fizerem assim gente, a sua laje não vai rachar no meio, entendeu? Ok? Então ficamos por aí, tchau, tchau, fui!